E quem diria que depois de tantos anos, a Guerra Fria estaria de volta? Pessoas que, como eu, cresceram nesse cenário de insegurança, vendo Estados Unidos e a antiga União Soviética se ameaçando, uma guerra total que envolveria todo o planeta, realmente ficam espantadas de ver que um cenário assim, inseguro, volta a assombrar o planeta, volta a assombrar as pessoas. Fica aí, depois da vinheta eu explico melhor o que está acontecendo. Olá, tudo bem com você? Aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós encontramos sinais que apontam para a proximidade da volta de Jesus. Ele mesmo, o mestre, no seu sermão profético, coloca ali sinais que demonstrariam, todos eles acontecendo ao mesmo tempo, que a segunda vinda dele estaria próxima, entre os quais a gente encontra ali fome, pestes, doenças, epidemias, estamos vivendo ainda sob o manto escuro de uma pandemia, como fazia tempo a humanidade não via. Fala ali também de rumores de guerra, insegurança, falsos cristos, pessoas só preocupadas com prazeres, como era no tempo anterior ao dilúvio, nos dias de Noé. Enfim, leia depois com calma o capítulo 24 de Mateus, um sermão profético, e você perceberá como realmente Jesus escreve os nossos dias, os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Entre os sinais que há ali na lista, apresentada por Jesus, está o sinal das guerras. Rumores de guerras, na verdade, é dito que haveria, né? E, na verdade, o planeta Terra nunca teve paz. Pouquíssimo tempo de paz a humanidade desfrutou. Então, sempre houve conflitos armados, guerras, tensões, e, desta vez, mais uma vez, nós vemos aí potências mundiais se estranhando. Eu me lembro que, quando estudei para o meu vestibular de jornalismo, nós analisamos, na época, nas aulas de história, o conflito envolvendo a região da Crimeia, disputada ali por Ucrânia e a antiga União Soviética, a Rússia, agora. Nós vimos, claro, estudamos ali detalhadamente o fim da chamada cortina de ferro da ex-União Soviética, o que envolveu tudo isso, na época Mikhail Gorbachev, as famosas aí, Perestroika e Glasnost, enfim, tudo isso já é assunto de livro de história. Agora, antes disso ainda, em 1962, houve um grande estranhamento entre as duas superpotências, Estados Unidos e a ex-União Soviética. Quando os Estados Unidos colocam armas apontadas para Moscou, lá na Turquia, a União Soviética reage, colocando também armamentos na ilha de Cuba, bem próxima ali da Flórida, dos Estados Unidos, armas apontadas para os Estados Unidos. E a tensão foi muito grande. O presidente da época, inclusive, ameaçou, dizendo que, se continuassem assim os russos a fazer aquilo, eles iriam até afundar a ilha de Cuba para se defenderem. A tensão foi muito forte, o mundo quase entrou numa terceira guerra mundial, mas, por algum motivo, aquilo depois passou. A tensão dos mísseis também ali, próximo também da ilha de Cuba, enfim, foram momentos muito delicados, em que a humanidade quase entrou de novo num terceiro conflito mundial. E agora, o que está acontecendo? Tropas russas estão posicionadas na fronteira com a Ucrânia, cerca de 100 mil soldados russos estão ali posicionados, e a Rússia vem ameaçando, o governo russo vem ameaçando os Estados Unidos, porque havia um acordo de que, com o fim da União Soviética, quando os países que compunham ali o bloco da União Soviética se separaram, aquela união se esfacelou, houve um acordo de que os Estados Unidos não tentariam trazer para o lado deles, ou tentar ligá-los, por exemplo, à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, esses países aí, ex-membros da antiga União Soviética. Só que agora, nós vemos aí um descumprimento de promessa, né? Os Estados Unidos estão tentando trazer a Ucrânia para a OTAN, e isso desgostou tremendamente as autoridades russas, e daí o porquê dessa tensão, né? Então, como os americanos estão se posicionando também ali em países que antes compunham esse bloco comunista, a Rússia tem ameaçado de colocar tropas também em armamentos em países aqui próximos dos Estados Unidos, como Cuba e Venezuela, o que chega bem perto da gente aqui, né, no Brasil. Então, o conflito acaba envolvendo, de alguma forma, o nosso país. Inclusive, o Brasil fica numa situação muito complicada, um Brasil que sempre foi neutro nessas questões de conflitos mundiais, porque ele tem relações comerciais tanto com os Estados Unidos, quanto com a Rússia. E, claro, os russos já estão preocupados com qual vai ser o posicionamento do Brasil, e os americanos também. Então, fica uma tensão de novo, né, um mundo novamente dividido, parece que em blocos, e assim nós vemos de novo essa questão dos rumores de guerra se levantando. Tanto os americanos quanto os russos enfrentam também preocupações em relação à economia, não só eles, mas o mundo todo, atravessando uma pandemia, crises econômicas. Agora, imagine se o mundo entra num conflito armado, um conflito bélico, entre essas duas superpotências, que, a que nível, essa crise econômica poderia também ser elevada. Bom, a conclusão é de que, como já sabemos, o mundo é um bairro de pólvora. estamos sentados num bairro de pólvora. O tempo todo, há conflitos aí, se processando, ameaças, tensões, e isso nos mostra, mais uma vez, que este mundo não é o nosso lar, e que as profecias bíblicas, elas são muito precisas. Jesus disse que, quando vir, diz todos esses sinais acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. E eu até entendo que o sinal mais forte, realmente, é o todos esses sinais. Sim, terremotos, fome, pandemias, epidemias, guerras, acontecem já há um bom tempo. Mas tudo isso acontecendo, de forma tão intensa, em nosso tempo, é um indício, de que a volta de Jesus se aproxima, e de que nós temos que estar preparados, não para uma guerra, não para um conflito, quem está preparado para esse tipo de coisa, mas sim, para o maior evento de todos os tempos, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, nas nuvens dos céus, como afirmam mais de dois mil textos em toda a Bíblia. Essa promessa foi feita pelo próprio Jesus, quando na última ceia ali com os discípulos, antes de subir aos céus, ele disse para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a nossa grande esperança. Essas palavras foram pronunciadas pelos lábios de Cristo, aquele que nunca mentiu, e sempre cumpriu suas promessas. Estejamos firmes, na palavra de Deus, confiantes no Deus que fez a promessa, e logo, logo, nós veremos a realização do nosso grande sonho, que é ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, e também a sua família.